Nossa Se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!